Seguro morreu de velho, mais vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então está na hora de colocar em prática. Começa agora 100% Seguro, um programa 100% pra você. No episódio de hoje, quem entra em campo é a Plataforma Aérea. Você vai conhecer a importância das inspeções e como seguir a risca as regras de manutenção. Precisou de ajuda lá no alto? Não tem erro. A Plataforma Aérea é a parceira ideal. Mas antes do Monsa Obra, atenção aos detalhes. Só o trabalhador capacitado pode fazer a inspeção diária. E um profissional legalmente habilitado deve supervisionar toda a equipe. Antes de começar o trabalho, confira o estado das peças. Faça o teste para garantir o funcionamento de tudo. Veja o dispositivo de segurança do equipamento. O controle de operação e emergência. O dispositivo de proteção individual e contra quedas. Inclua na lista o sistema de ar, hidráulico e de combustível. Os painéis, cabos e chicotes elétricos. Pneus, rodas, placas, sinais de aviso também merecem atenção. Não deixe de lado os estabilizadores, eixos expansíveis e a estrutura em geral. Se o fabricante incluir mais itens, eles também passam pelo teste. Encontrou alguma coisa errada, corrija antes de seguir em frente. E anote no livro de registros tudo, nos mínimos detalhes. Ele deve ficar guardado por cinco anos. Anote a data, o problema e qual foi a solução. Coloque o nome de quem fez o conserto e do responsável pela liberação do equipamento. Não deixe de descrever o serviço. Não seja pego ou surpresa. Use o programa de manutenção preventiva. E você vai precisar do apoio de um profissional habilitado. Para garantir a estabilidade, tudo deve funcionar como mando manual. Veja se está tudo certo com as funções, controles de velocidade, descanso e limites de funcionamento. A rede e o mecanismo dos cabos não podem dar problema. Verifique também os dispositivos de segurança e emergência. Se alguma peça estiver gasta ou com defeito, troque na hora. Placas, sinais de aviso e controles devem estar no lugar certo. Não esqueça de lubrificar as partes móveis e inspecionar os elementos do filtro, da refrigeração, o óleo hidráulico e o óleo do motor. Atenção redobrada com os elementos de fixação e dispositivos de trava. Tem equipamento parado há mais de três meses? Faça manutenção antes dele voltar à ativa. Alugou, vendeu ou arrendou? Então o equipamento precisa de revisão. Recapitulando, só um profissional capacitado pode fazer a inspeção diária. E na hora da manutenção, se aparecer alguma peça gasta, ela deve ser trocada. E no próximo episódio, mais dicas de uso e proteção. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% Seguro. Um programa 100% pra você. 100% Seguro. 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 Legenda por Sônia Ruberti